Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Hoje estamos falando sobre obesidade infantil. E como sempre, eu começo dizendo que é um grande prazer saber que a gente entra aí na sua casa e convidar você para conversar com a gente e participar do nosso programa. É muito fácil. Anota aí. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere o WhatsApp, código 21 981510069 981510069 Você encontra Boas Novas no Facebook, no Instagram, aplicativos para Android e OS, canal do YouTube. É muito legal porque lá você vai encontrar todos os espaços femininos anteriores. Esse daqui a pouco estará lá, bem como toda a programação da Rede Boas Novas, youtube.com.boasnovas Oficial. A gente conta sempre com a sua participação também fora do ar para a gente continuar fazendo o Espaço Feminino com a sua cara. Mulher que está nos assistindo hoje. Eu sou Tereza Gomes e para conversar aqui comigo, eu tenho a Fernanda André, que é endocrinologista pediátrica. Seja muito bem-vinda. Sim, obrigada pelo convite. Temba, que está na eclosão aí agora, né? A gente nunca viu tantas crianças obesas. Tem aumentado bastante o número de crianças obesas e o que é pior, né? As crianças estão começando a ter as alterações que apareciam na idade mais tenra. Mais tarde, nos idosos, estão aparecendo na idade mais jovem agora. Também aqui comigo, Alexandra Marinho. Ela é nutricionista materno-infantil. Seja bem-vinda. Obrigada, Tereza. Obrigada pelo convite. Ela vai conseguir dar umas dicas muito boas aí para a gente que está assistindo e todas as mães aí do Brasil, né? Sim, esse assunto é muito importante, muito legal. A gente está abordando ele. E na música é do Porto, que vocês conhecem. Tem uma voz aí acima da média. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer imenso estar aqui. Eu sou já cantor de carteirinha aqui da Boas Novas. Estou aqui o tempo todo. Prazer imenso estar aqui, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada. Então, o espaço, você sabe que está com as portas aí sempre abertas. Mas antes da gente ouvir o Edu cantando, fala um pouco para a gente aí do Ministério da Correria, como é que está? Sim, sim. A gente está com um CD novo agora, lançado agora pela Universal Music, né? As plataformas digitais aí têm as canções novas já. Canção Passarinho, Um Grão, És o Meu Dono, Bola da Vez. E aí a gente estamos agora também com a agenda também aberta também, para quem queira nos fazer o convite também. Entrar nas redes sociais lá, Instagram é do Porto Oficial. Na página também é do Porto Oficial. Muito fácil falar conosco ali também, nas redes sociais ali, para poder achar a gente ali também. Legal. Lembrando que não só os contatos do Edu, mas também o da Fernanda e da Alexandra. Alexandra? Alexandra. Então falei certo. Falou. Perfeito. Estarão aparecendo na nossa tela durante todo o programa, estarão no nosso site, você pode encontrar também lá no canal do YouTube daqui a pouco. Vamos ouvir então o Edu Porto cantando a música Um Grão, é isso? Isso. Que dá nome ao CD. Isso aí. Perfeito. O espaço é todo seu. Fala da fé, é muito fácil viver, se ela é a questão. Então, cantar sobre ela é tão fácil, todos cantam então. Poucos puderam viver pela fé, como fez Abraão. Foi pra uma terra com sua família, obedecendo o Senhor. Ele me perguntou qual o tamanho da fé, respondi, tem um grão e o meu milagre está a caminho então. Ele me perguntou qual o tamanho da fé, respondi, tem um grão e o meu milagre está a caminho então. Poucos puderam viver pela fé, como fez Abraão. Poucos puderam viver pela fé, como fez Abraão. Foi pra uma terra com sua família, obedecendo o Senhor. Por que não dizer de Jó e tudo que teve o Senhor que lhe deu? Mesmo perdendo tudo e provada a sua fé, confiou no Senhor. Ele me perguntou qual o tamanho da fé, respondi, tem um grão e o meu milagre está a caminho então. Ele me perguntou qual o tamanho da fé, respondi, tem um grão e o meu milagre está a caminho então. Estamos de volta com o Espaço Feminino. Como eu falei, está todo mundo aqui flutuando com a voz do Edu. E vocês não ouviram porque a gente estava no break, mas ele falou pra gente que a filha dele compôs essa música com ele. Sim, a Ana Beatriz, a Ana Beatriz, a Bia Porto, ela compôs comigo, a gente comecei a escrever, falou, filha me ajuda. E ela foi, como essas crianças são tudo... Hoje em dia elas vêm, né, vitaminadas. É diferente, né? E aí ela foi, me ajudou a escrever a canção, aí nasceu essa canção Um Grão. Nossa, eu fiquei encantada assim também, né, assim, com ela ter sentado comigo para poder acabar de escrever a canção, me ajudar a escrever a canção. E aí nasceu a canção Um Grão, que é tema do disco novo agora também sendo lançado. Ah, e pra ela deve ser o máximo, né? Nossa, com certeza. Chegar e ver, não só que ela fez uma música com o pai, mas que virou a música tema do CD. Sim, nossa, nem fala. Pra gente foi também gratificante mesmo. E um grão, né? É. Hoje, dentro dessa crise louca e absurda, a gente precisa desse... A Bíblia fala que se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, isso já é o suficiente. Então, pra hoje caiu como luva, né, assim, é falar um pouco da fé. E claro, Edu, eu não sei se você já tinha te dito, eu acho que eu sempre falo, você está convidado, tá, pra participar. Já é pai de duas aí, então, com certeza vai ter algum know-how aí pra dividir com a gente. Muito assunto pra começar. É, se você gostou da TV agora, estamos falando sobre obesidade infantil. É engraçado, né? Porque ninguém se cuidou muito pra isso, porque sempre bebezinho e gordinho era coisa bonitinha, né? E a gente tem que ter cuidado, porque isso já pode esconder umas coisas que a gente não sabe. Sim, sim. Isso é interessante, né? Porque, às vezes, as mães chegam no consultório com uma criança preocupada, porque está muito magro. Porque a avó falou que está muito magro. Olha as outras crianças. A avó tem essa, né? A avó é uma beça. E eu falo assim, não, mas olha só, eu acho que a consulta era pro irmão. Porque o outro que não... Porque esse aí que você está achando que está magro está normal. A gente coloca num gráfico próprio e vê que os nossos olhos se acostumaram com as crianças acima do peso. Nós pegamos as nossas fotos antigas, né? Com os primos, assim. Você olha todos os magros. Não, todos normais. Então, hoje, a mãe não sente tanto que a criança está acima do peso, porque parece que está todo mundo igual ali na salinha. Acaba que o normal que distor, o normal que é muito magro, né? Desnutrido, né? Ela não se pensa. Se não tem nada para ele engordar, uma vitamina. E a criança está ali, super saudável. E vitamina também, de repente, não é para engordar. Vitamina é para dar saúde, né? Sim, sim. É a cara dela. É uma morte, não. E tem uma questão na obesidade infantil que eu acho muito importante, que é a introdução alimentar. Eu acho que é fundamental hoje a gente fazer uma... se preocupar com a introdução alimentar, porque os dois primeiros anos da criança, nutricionalmente falando, é um livro em branco. Então, a gente escreve e a gente pode fazer da melhor maneira. Então, antigamente, era até legal ser gordinho, era questão de saúde, mas também o que eles comiam antigamente é muito diferente do que a gente come hoje a nível de transgênico, a nível de alimentos com antibiótico, com formol, com, sabe? Então, realmente, tudo isso induz muita inflamação, porque hoje em dia a inflamação é... a obesidade é uma doença inflamatória, né? Então, é complicado, a gente tem que cuidar. Não é só ser pelo peso, né? Pelo que a gente anda ingerindo, né? Sim. Peso, às vezes, muitas vezes não tem nada a ver, né, Fernanda? É, o mais importante é a saúde. Você vê, às vezes, crianças magras que se alimentam mal e já tem alteração metabólica, já tem colesterol alto. alteração metabólica, eu falo assim, colesterol alto, um diabetes, uma resistência insulínica. Então, também a mãe não tem que ficar descansada, porque ela tem um filho que não engorda, que é magrinho e dá besteira, porque a gente... a nossa principal preocupação tem que ser com a saúde das crianças. A gente está vendo adultos jovens infartando, né? Já começamos a escutar isso. Há um amigo de um amigo que tinha 40 anos e infartou. Isso está aparecendo, isso aparecia no vovô. É, é verdade. É verdade que, por exemplo, o que a gente come durante a gravidez pode influenciar no que a criança vai... no que ela só vai comer, mas no que ela vai ter um gosto maior? Sim. Existe um estudo, já hoje, cientificamente comprovados, e isso se chama programação metabólica, que é o que a gente é hoje, através de genes, né? De acordo com três gerações passadas. Uau! É muita coisa! Então, é o que sua avó comia, influencia, influenciou em você, que vai influenciar no seu filho. Interessante. É, e tem uma parte da nutrição que a gente chama de nutrogenômica, que a gente sabe hoje em dia também, já está comprovado, que um nutriente, ele é capaz de mutar ou modular um gene. Já existem genes para a obesidade, né? Sim. Aí isso ainda vai agravando... Então, se você é obeso, você manda esse gene para o seu filho, é isso? É, dependendo de como ele vive, do que ele é exposto, de como é que ele começa... Exemplo que ele tem em casa, né? É todo um contexto, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que, assim, você pode ter aquele gene para obesidade, mas isso não necessariamente significa que você será obeso. Depende, né, da sua alimentação, do seu estilo de vida. Dá para ir na contramão, né? Dá para ir na contramão, né? E uma coisa, isso é muito importante também, é que as pessoas acham que todo mundo é obeso por causa da tireoide, por causa do problema hormonal. Tem algum problema e por isso é obeso, né? Exatamente. Botou a culpa na tireoide. Existem até doenças hormonais que levam ao aumento do peso, existem. Lógico que o hipotireoidismo, que é quando a sua tireoide produz pouco hormônio, né? E esse hormônio é importante para tudo o seu funcionar bem, para o seu metabolismo, pode levar a um sobrepeso e pode deixar com menos disposição, você não ter muita vontade de fazer uma atividade física, isso ajudar. Mas isso não é o fator principal. Não pode ser a causa, né? Não pode ser a causa. Hoje eu me preocupo muito mais com as crianças, com as alterações já de diabetes 2, de resistência insulínica, já que aparecem, né? Olha, já temos pacientes, eu tenho pacientes com 5 anos com resistência insulínica, que é quando você está produzindo muita insulina, para conseguir manter, manter, colocar, a insulina é um hormônio que põe a glicose dentro da célula, para funcionar. O que é o diabetes? Um monte de glicose, ele no sangue, né? Ela não consegue entrar na célula. Pode ser do tipo 1, quando a criança não produz insulina nenhuma, ou pode ser o que acontece muito na obesidade, quando existe uma resistência. Tem demais até. Você precisa fazer mais insulina para dar conta daquele trabalho. Só que quando você faz isso, você força o seu pâncreas a trabalhar mais. Então, maior a chance de você desenvolver diabetes do tipo 2 cedinho, às vezes pré-adolescente, 10, 11 anos. Mas esse aí já tinha uma resistência insulínica antes. Já estava forçando esse pâncreas antes, para dar conta de deixar uma glicose, uma glicemia normal, uma glicose no sangue normal, ele estava ali forçando o trabalho, entendeu? E isso você pega com 5, 4 anos. Já está forçando o nosso corpo com essa idade. Com essa idade. Nós somos formados por bilhões de células, né? O corpo todo. E milhões se renovam diariamente, que a gente já sabe. E cada celulazinha nossa precisa de em torno de uns 50 a 45 nutrientes diferentes para fazer aquele órgão em questão ali funcionar com um certo equilíbrio. Por exemplo, a Fernanda falou do pâncreas. Vamos imaginar, a gente nunca consegue 100% de nutrientes dentro de uma célula que a gente precisa, mas a gente tenta trabalhar para chegar ali no máximo. Vamos imaginar que aquela célula ali tenha um cálcio, um potássio, mas não esteja 100% boa ou 90% e chega a criança que toma muito medicamento, esse medicamento vai atrapalhar, o próprio estresse. Uma porção de coisas interfere na nutrição da célula. Alimentos com muito corantes, aromatizantes, tudo isso vai chegar naquela célula e fazer uma bagunça danada. A gente, aí a gente para para pensar, pelo menos em relação ao pâncreas que a Fernanda falou, será mesmo que daqui a um tempo o seu pâncreas sendo renovado por células que não são nutricionalmente capazes de fazer um equilíbrio, aquele pâncreas vai funcionar daqui a um tempo? Talvez não, né? Talvez daqui a pouco ele comece com uma resistência à insulina e daqui a pouco não tenha mais insulina e aí vai. Muito cedo. Muito cedo, tem criança no consultório de um ano. Meu Deus! De um ano. Com alteração de glicose, com colesterol alterado, alteração de triglicerídeo, né? Ah, triglicerídeo demais. É, muito doido. O engraçado é que, a melhor, eu penso assim, minha filha está fazendo agora cinco anos. Cara, o que fala para ela na escola, ela aprende numa facilidade. Então, se matéria na escola, que é uma coisa tão lúdica e simples, já se aprende, poxa, não seria então esse o melhor momento já de ensinar a criança, já que ela pesca tudo, aprende tudo numa facilidade tão fácil, tão rápida? Não seria então essa hora já da gente ensinar? Porque às vezes a gente fica, ah não, é criança, deixa a criança ser criança, deixa ela comer o que ela quer, depois a gente resolve, né? É, mas isso é o maior erro, porque depois, mesmo que você consiga consertar isso, o mal que você já fez naquela fase... Entendi. Vai estar lá, né? Vai estar lá, entendeu? Vai aumentar a chance de doenças crônicas na vida adulta dela. Então, assim, agora é agora. Também não vamos pensar, ah, meu Deus, eu estou assistindo o programa hoje, eu acho que eu escapulir, eu acho que eu fiz errado, não tem mais o que fazer, não tem, né? Acho que a gente tem que prevenir e se percebeu também que tem algo errado, né? Correr atrás de tratar, porque a gente não pode deixar passar, vou deixar pra depois, depois da festa, depois do Natal, depois da... É muita gente... Vai empurrando com a barriga, porque é até mais cômodo, né? É, muito mais. A gente está vivendo numa velocidade, tudo tão rápido, é tanta da atividade, é tanta da coisa que a criança faz e os pais também, porque aquelas coisas já estão lá prontas, fáceis, embaladas, direitinho, acaba que a gente vai deixando, não é não? Eu faço educação nutricional, eu trabalho em creche também, além de consultório. Faço e eu acho que faz toda a diferença no mundo. Eles começam desde dois anos a fazer os eventos, a oficina de culinária, experimentando sabores, nossa, tem a parte de introdução alimentar com berçário, é porque eu acho que só existe, eu acredito que só existe qualquer tipo de mudança e eu acho que a criança é super apta a entender isso, a partir de dois, quando a gente tem uma mudança de consciência, né? E quando a família inteira entende isso. Não é aquele faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Porque a criança, ela aprende muito mais pelo que ela olha do que ela escuta, né? Então, a gente precisa ser exemplo, né? Com certeza. O colégio é importante, mas a casa é muito importante. Eu acho interessante o que a Alexandra falou, porque ela falou oficina de culinária, descobrindo o alimento. porque a gente não tem muita paciência, a gente quer que a criança coma tudo na hora do almoço, a meia hora de sair para a escola e cria essa introdução alimentar, uma artíria, uma guerra em casa, que acaba até bloqueando a criança. Não é bem assim que funciona e existem estratégias muito melhores para isso, né? Gente, olha, eu puxo tanto a orelha da mãe no consultório. As mães já estão com medo da Alexandra aqui, né? Não, porque muitas vezes as mães, elas não têm, elas não enxergam, né? Então, vem para o consultório com a criança um pouquinho maior, a criança já com sobrepeso e com péssimos hábitos alimentares, fala, poxa, mas ele não come nada, por quê? Não, 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 não. Aí eu falo, poxa mãe, mas quem faz o mercado? Ah! Aí você começa a fazer a pessoa pensar na responsabilidade que ela tem sobre aquilo. porque tem, entendeu? Então, a gente tem que olhar para dentro, ver como é que está a nossa família, nossos hábitos e a partir daí ter uma consciência e não só querer mudar a criança porque não vai funcionar. Precisa a casa inteira entrar numa harmonia. E o jeito de mudar, né? Não precisa ser aquela guerra na hora do almoço com a criança porque não vai funcionar e a criança vai criar uma barreira e não vai rolar, né? Não come de jeito nenhum, até porque quando a criança, ela quer, ela sabe que ela te enfrenta, que tem a época, né? É, a minha filha, a bebê comia tudo, agora ela está numa fase, começa a selecionar, né? Não quer, não quer coisas que ela comia, isso é a balde quando era bebê, eu boto no prato dela, mãe, eu não quero. Mas não desista, porque daqui a dois dias ela pode super amar de novo, eles são desses. Legal. E eles estão testando a gente o tempo. Eles testam. Por que, gente? A gente é premiado, né? Quem mandou fazer o filho, o copé soa agora, estou zoando, estou zoando. Quando que uma mãe consegue identificar a obesidade do filho? Claro que tem o aspecto visual, eu acho que é o mais predominante, mas tem algum outro tipo de sintominha que a gente possa, tipo assim, ser um alerta? Eu falo assim, para observar a gordura abdominal, porque às vezes aquela criança magrinha, parece que é magrinha, tem um rostinho mais fininho, mas tira a roupa, você vê que tem bastante gordura abdominal, tenha medo dessa gordura abdominal, né? Então, leva no pediatra, assim, uma coisa que acontece muito com as crianças é que, assim, nos primeiros anos, dois anos, vão muito no pediatra. E aí, depois, começam a ir menos, né? Ou então quase não fica doente, não vai. E o pediatra, ele vai detectar isso, porque ele vai pesar, vai medir e vai te colocar num gráfico, né? Que pode ser da Organização Mundial de Saúde, né? A própria caderneta da criança, né? Tem o gráfico, né? E aí, no gráfico, você mostra para o papai, você olha aqui onde ele está. Ué, mas onde é que está essa gordura? Está na barriga, na maior parte das vezes. Pior lugar para estar, né? Pior lugar para estar, para acumular gordura no fígado, né? Nos órgãos. Então, eu acho que esse é um fator muito importante, né? Levar para uma consulta de rotina. Eu acho legal, desculpe te interromper, até tu falou uma coisa que parece que está na moda, gordura no fígado. Eu, quando era criança, eu nem ouvia essa palavra. Mas agora, todo lugar que tu vai, o médico diz, tem que medir gordura no fígado, uma gordura no fígado. O que que é? Para a gente entender de um jeito bem claro. Eu sei disso, gente, porque meu esposo está no mês do check-up e estava fazendo. Parece que tem três estágios, né? Tem três estágios, exatamente. E assim, o problema é que você pode causar até uma, o que chama esteatose hepática, né? Essa gordura no fígado. E você pode levar até uma hepatite grávida, uma lesão inflamatória no fígado importante, entendeu? Por causa dessa gordura. E assim, ela pode regredir num período inicial, mas depois que você chega num determinado grau, pode não conseguir mais regredir. Então, isso é sério, né? Então, lógico que essas casos mais graves, né? Da doença hepática, por causa da gordura, eles não são tão comuns, mas você tem que evitar isso. Então, se uma criança com quatro anos de idade já tem gordura no fígado, por causa do excesso de gordura abdominal, e hoje os métodos diagnósticos estão mais fáceis, né? A gente não fazia ultrassom quando éramos crianças, igual temos ultrassom hoje pra fazer, pra avaliar, né? Desde muito antes até. Minha mãe disse que na minha ultrassom, na minha gravidez, ela fez uma. Eu tenho uma ultrassom por mês de gravidez na minha filha, muda muito, né? Sim, com certeza. Às vezes a estetose hepática não aparece nem por conta muito de, só da gordura, né? Porque o fígado, ele metaboliza tudo, né? Tudo que a gente ingere, então ele tá metabolizando tudo. Então, às vezes, excesso de medicamento, excesso dessas substâncias que eu falei pra vocês, tipo xenobióticos que entram dentro da célula, corante, aromatizante, gente, é muito grande. Tá em quase tudo que é de alimentação infantil, né? Vamos combinar. Tu compra um biscoito sem recheio, eu matei um desenho assim em cima do biscoito. Exatamente. Então, mas existem as opções saudáveis, sabe? Então, existe, só que existe a falta de informação, às vezes, de como chegar a esse biscoito mais saudável. Enfim, então, eu acho que a gente, partindo do princípio de uma alimentação anti-inflamatória, que seria uma alimentação à base, não só, mas com bastante fruta, verdura, legumes, alimentos antioxidantes, né? Que vão limpar aquele organismo e sempre cuidar também, prestar atenção na saúde intestinal, né? Que é o nosso segundo cérebro. Perfeito. Acho que aí a gente tende a, talvez, melhorar, caso esteja com esteatose hepática. Uma dieta, assim, se detectada a tempo, uma simples mudança na dieta consegue reverter, então? Sim. Eu acho que ajuda muito, mas eu vejo também que as crianças hoje são muito sedentárias. Eu ia falar sobre isso. O período de tela delas é muito alto, né? Quando a tela, a gente vive com medo. Hoje em dia, eu fui criada na época que se brincava na rua. Hoje, ninguém brinca na rua mais. A não ser que você more em um condomínio fechado, você está preso dentro de casa, dentro do apartamento e que cada vez estão ficando menores e as alternativas vão sendo outras, né? E o corre-corre da vida dos pais. Às vezes, os pais falam pra mim, olha, porque eu vou ter que chegar em casa, pegar, levar na escolinha de futebol, enfim, trazer pra casa. Então, existe uma dificuldade também, assim. Logística. Uma logística. Eu até oriento aos pais um educador físico pra ir até em casa, quem puder, assim, pra fazer. Existem professores que fazem atividades lúdicas com a criança. Em casa. Em casa. É o personal, né? Ele vai em casa, então coloca aquela criança pra pular, porque se às vezes não tem ninguém olhando, eles ficam ali, vendo desenho, na internet, né? Estimula a atividade ao ar livre também. Porque ela já tá uma hora, duas horas lá parada. Aí não se expõe ao sol, né? Sim. E que a gente sabe que é muito necessário pro corpo absorver algumas vitaminas, né? Com certeza. A vitamina D, a quantidade de criança com vitamina D deficiente, insuficiente, porque não pega no sol. Você sai de casa, entra no carro, entra na escola. Ninguém pega sol. E eu falo pros pais também, fim de semana, vocês estão em casa, pega nove, dez horas da manhã, dá uma caminhada. Vai todo mundo em família, vai tomar uma água de coco depois. A gente tem alternativa tão boa, né? A gente tem, entendeu? Lugares tão legais. A gente vai pra um break, mas a gente volta falando mais sobre obesidade infantil. Bebe uma água. Chama as crianças aí pra família, pra sala, desculpa, que já já a gente já vai conversar dar algumas dicas. E aí gera aí uma discussão já, de repente, um pontapé inicial pra uma mudança. A gente já volta. Senhor meu Deus, por que tu me amaste tanto? Só quero saber se algo fiz pra merecer. Ó meu rei, quantas vezes eu te magoei. Tão frágil como um passarinho, não tendo forças pra voar. Quando eu caminhava, sempre estavas do meu lado. E mesmo quando eu chorava, senti calor no teu abraço. Preciso voltar ao primeiro amor. Passei provações, mas aqui estou. A humilhação me fez refletir. Que nada sou sem o teu amor. As minhas feridas você sarou. E aquela aliança hoje removou. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ninguém jamais demonstrou amor assim. Por que não me olhassem. Às vezes me sinto fraquinho. Tão frágil como um passarinho, não tendo forças pra voar. Quando eu caminhava, sempre estavas do meu lado. E mesmo quando eu chorava, senti calor no teu abraço. Preciso voltar ao primeiro amor. Passei provações, mas aqui estou. A humilhação me fez refletir. Que nada sou sem o teu amor. As minhas feridas você sarou. E aquela aliança hoje renovou. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ninguém jamais demonstrou amor assim. Por mim. As minhas feridas você sarou. E aquela aliança hoje renovou. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ninguém jamais demonstrou amor assim. Por mim. Ai, gente, que voz. Que isso. Que isso. Eu também. Ela disse pra mim, tô arrepiada. Eu também. Que isso. Eu sou já louvada, né? Eu tenho uma voz, parabéns. Claro, o Edu. Gente, a gente está falando hoje sobre obesidade infantil. E o Edu é pai. Eu queria saber se ele tem essa preocupação em casa com as filhas dele. Ah, totalmente. A gente tem sim muita preocupação. Por exemplo, a Maria, que é a mais nova. Nossa, o tempo todo eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. A mãe fica tensa, né? Mas interessante que assim, o metabolismo dela, fala assim, o corpinho dela, ela não engorda tanto. Mas a gente anotou, a gente estava conversando com a avó e aí a gente entrou no consciência, a gente observou ela. Só tem que, tipo assim, corriqueiramente, coincidentemente, de três e três horas que ela fala que está com fome. Então, ela acaba comendo nos horários bons, assim, né? Então, ela não engorda. A Maria não chega a engordar. Então, a gente fica até, mas a gente fica nessa preocupação também da obesidade em relação a elas também, entendeu? Também, com certeza. Isso é muito importante, né? Não basta só a gente, a gente tem que se importar, a gente tem que observar, a gente tem que cuidar. Porque é nosso filho, gente. Não é filho da babá, não é filho da avó, não é filho de ninguém, né? Com certeza. E assim, e tem algumas crianças, né? Às vezes eu estou conversando com os pais, os pais falam, ah, por que você não sabe o que é isso? Não, eu sei o que é isso, eu também tenho filho, o meu filho gosta de comer e gosta de... E eu tenho que tomar o maior cuidado em casa com as escolhas, então eu não compro besteira para casa, porque eu sei que se tiver, ele vai comer. Mas ele é aquela criança que eu converso com as mães, tem criança que tem vontade de jantar duas vezes. Então, assim, ele fez o jantar, ele comeu o jantar dele. Ele me vê comendo, ele quer também. Mas não posso, a gente não pode deixar. Ele não é fome. Então, isso a gente já tem que começar. E eu acho que eu só não sou mais criticada, porque como eu sou endócrino, pediatra, eu falo e as pessoas, mas eu entendo as mães quando elas dizem, aí todo mundo julga, né? Nossa! E isso é muito importante, né? Mas você não vai dar comida para ele, tadinho! Então, eu entendo você, mãe, que tem alguém do lado falando, né? Você está querendo ali, parece que está nadando contra a maré, né? Você está fazendo a maior força e tem um monte de gente em volta julgando e dizendo que você está errada, né? Deve ser difícil, mas você tem que ser forte. Você educar, você querer o bem do seu filho é você saber dizer não também. Nossa, educar é muito difícil, né? E não agir de forma passiva, né? Tem que ser o que você está falando, tem que ser de forma ativa. Ativa! A criança manda, né? Eu explico para ele, eu falo, filho, esse papai é da mamãe, essa comidinha é da mamãe, a mamãe está com fome agora, você comeu, você está satisfeito, não está? Vamos fazer outra coisa? Eu tento pegar uma outra atividade que não seja a comida, né? A comida virou um escape para tudo. Você comemora comendo, você fica triste comendo, né? Tem até situações no consultório, que eu falo com a mãe assim, às vezes situações psicológicas que a criança precisa até de um psicólogo, porque ele está com uma ansiedade, ele está passando por um problema emocional e descontando na comida. O tratamento da obesidade, às vezes você precisa de muitos... Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, exatamente. Você precisa de um nutricionista, você precisa do endócrino, porque você já tem alteração metabólica, você precisa fazer uma atividade física e você precisa às vezes de um psicólogo também. Eu acho interessante a gente falar, gente, sobre... hoje a gente está muito assim, os apartamentos estão menores, fato. Então, normalmente uma sala de jantar é do lado de uma sala de estar, que tem televisão. Almoça comendo, ou então almoça com tablet na frente. Eu se almoçar comendo, eu nem sinto o que eu comi, parece que a comida passou direto e aí quando vê, meia hora depois, está aquela fome avassaladora, mas você sabe que você almoçou. Existe muito isso? Como é que funciona? Não sei se é alguma reação do cérebro. Por que que a gente nem se toca? Um passou para outro agora. Bom, eu acho que você tem que ver o que você está comendo. O seu cérebro, ele... Nós trabalhamos muito com emoção. Então, você sente que você está comendo, você está vendo, você está ficando satisfeito. Quando você está distraído, olhando a TV, você nem está vendo nada. O negócio está entrando, você nem viu o que você almoçou. É isso mesmo? Então, você tem que ver o seu prato colorido. Tudo isso passa informações, falando de uma forma mais fácil para o seu cérebro. E isso contribui também para uma sensação de saciedade. Isso é legal. Entendeu? Então, é importante mesmo que no momento... Não é só isso, né? Tem também aquele negócio de comer rápido porque está com pressa. Não, fisiologicamente é isso mesmo. Você sente, daqui a pouco você... Você não sente que você está comendo, daqui a pouco você vai ter fome de novo. Por quê? Porque quando você olha, você já começa o processo de gestão, né? Na boca, primeiro no cérebro, depois na boca. Até a saliva muda, né? Exatamente. Então, aí comendo devagar, você consegue estar triturando aquele alimento que é muito difícil, porque geralmente as pessoas estão com pressa, a criança tem que ir para a escola, eu tenho pouco tempo de almoço e aí você atrapalha o seu processo de gestão, porque você está comendo rápido e consequentemente atrapalha o processo de absorção que acontece no intestino e aí aquele todo nutriente que poderia estar sendo aproveitado... Quando está entrando, o seu corpo está preparado para receber, né? Não está sendo aproveitado da forma como deveria, entendeu? Eu queria perguntar para vocês agora uma ajuda para as mães. Minha filha começou a estudar ano passado, então foi o primeiro ano da escola e eu senti muito isso. Eu tinha medo, por exemplo, de colocar um suco natural na lancheira da minha filha e até a hora do lanche, por exemplo, aquele suco já não estava bacana para ela comer ou botar algum vegetal, alguma outra coisa e chegar na hora do lanche e está aquele negócio bucho, descolorido e aí acaba que nesses medos a gente acaba recorrendo e correndo para coisas mais industrializadas e empacotadas, que é um problema, né? Não é o que a gente tem que fazer. Então, como é que a gente pode, que alternativas a gente pode usar para tentar fugir e mandar um lanche mais saudável para os nossos filhos? Bom, eu com o meu filho, eu tenho uma bolsinha, vendem-se bolsinhas térmicas de gel, já que você coloca no congelador e ela mantém o alimento por 12 horas depois. Eu usei isso muito na minha, quando ele era nenenzinho e saía já com a papinha dele, durante muito tempo, levei para a festinha infantil a comidinha dele, né? E aí levava nessa e ela mantém mesmo o alimento. Então, assim, pelo menos o meu filho leva suco natural sim, água de coco. Lógico que evito sucos mais calóricos, né? O ideal é ele comer a fruta, né? A criança tem mais fibra, é melhor para a alimentação, né? A fruta em si, do que você fazer o suco. Mas ele leva queijinho Minas e leva nessa fresqueirinha térmica que mantém mais tempo. Foi uma forma que eu achei para manter, né? Agora... Também. Também eu faço uso dessa fresqueira para os meus filhos. Até hoje, a Malu tem seis, o João tem quatro. Os dois levam. E uma dica legal é você pingar gotinhas de limão, às vezes no suco, para evitar a oxidação. Porque... Não altera o gosto. Não, não altera o gosto. Só evita a oxidação. Uma, duas, no máximo três gotinhas de limão. Existe algum... Desculpa, termina, depois a gente pergunta. Não, é porque no momento que você está ali fazendo o lanchinho para levar para o seu filho, teoricamente, não dá tempo daquele alimento ali, num lugar térmico, deteriorar. Mas, às vezes, algumas frutas, elas ficam mais escuras, ou o suco, ele fica um pouquinho mais escuro. Então, o limão, ele ajuda nesse sentido. Aí, a minha próxima pergunta já vai um pouco nisso que tu disse. Se existe algumas frutas que aguentam mais, ou alguns tipos de lanche que podem ser, assim, se não dá, se mora num lugar para o norte, tipo eu, assim, que é mais quente, que é mais úmido. Existem algumas alternativas que aguentam melhor do que outras. Mas essa pergunta eu vou deixar para responder depois do break. Segura aí, que já, já, a gente está trazendo aí umas dicas para salvar vocês mães, assim como nós, aí de casa. Já voltamos. Voltamos com o Espaço Feminino. Eu tenho certeza que você em casa, que nem eu com as meninas aqui, já estão trocando experiências. E é assim que a gente aprende muita coisa também. Uma dá uma dica para a outra, que dá uma dica para a outra, que a gente está em casa. E no final do último bloco, eu deixei uma pergunta aí. Se existiriam algumas frutas que seriam, não só elas, mas seriam um pouquinho mais indicadas por aguentarem mais tempo na lancheira, por segurarem o tranco por mais tempo? Eu falo da banana. Sempre a banana. A banana aguenta mais porque a casca dela é mais durinha, mais espessa. Então ela é uma fruta de mais fácil acesso para a criança. Ela não precisa ir descascada. Na hora a criança descasca. Mas a gente vendo a questão do limão, as outras frutas também todas podem entrar nessa. Você pode picar, colocar no tapeware, fechadinho, com também umas gotinhas de limão ali. E sendo térmico, vai aguentar de qualquer forma, entendeu? É muito pouco tempo. Entre o almoço que você deixa a sua criança na escola e o lanchezinho. Daqui a duas, três horas ela vai estar fazendo o lanchinho. Não, e também existe a escola da Maria. A Maria quando leva os lanchinhos também chega lá na mesma hora os tios, os professores auxiliares. Já pegam as lancheiras de todos eles e já levam tudo para o refrigerador. Legal. Já levam todos eles, entendeu? Eu também fico ligadinho nesse mistério aí. É lógico, as frutas secas também são boas opções. As oleaginosas são boas opções. Às vezes raízes são boas opções. Às vezes a criança gosta de comer batata doce. Não tem problema nenhum você botar uma batata doce cozida ali com um suquinho de fruta. Existem várias opções, porque a gente se pega muito no pão, né? Tem que ter o pão ali. Mas tem outras coisas. Tem panqueca, tem crepioca, tem... Isso vai também da cultura da família, vai da disposição, vai de se quer ou não fazer. Para a gente experimentar, porque a alimentação da criança tem que ser muito variada e diversificada. O tempo inteiro, senão fica chato e a gente não... E é até a monotonia mesmo, né? Exatamente, é chato. Mas é chato para nós, imagina para a criança, todo dia. E uma dica legal, assim, para as mães que trabalham, que não tem tempo, a gente pode fazer também, assim... Às vezes melhor, eu acho, do que pegar um biscoito e botar, na véspera você deixar alguma coisa pronta. Ah, sim. Né? Lógico, o ideal é tudo fresquinho na hora, mas às vezes é uma mãe que trabalha, que não... Põe na geladeira, né? E pronto, ali naquela correria, pegou e colocou. É melhor, assim, né? Do que levar um biscoito, enfim... E tem bolos saudáveis hoje em dia. Pode falar para a gente, tem mais uma outra coisa. Aí já entra a questão de oficina de culinária dentro de casa, vão aprender a fazer um biscoitinho no final de semana. Aí você já leva esse biscoitinho que ela mesmo fez, aí coloca uma coisa diferente. Aí já é outra coisa, né? Entendeu? Criatividade, mas precisa de tempo, né? É interessante que no programa de TV, no programa de TV que eu assisti, meu filho come mal, né? Então, a apresentadora, para poder conseguir incluir a alimentação que a criança não gostava, ela levava a criança para a cozinha, colocava ela para fazer. Quando ela fazia, ela sentia o máximo, comendo a própria comida, aí ela passava a se alimentar, que você está falando, né? Já deixa o gancho para a minha próxima pergunta, é para a mãe que o filho não come nada. Ela diz, não come, não gosta, não tem jeito para mim. Que tipo de dica que a gente daria? Eu faço experimentando sabores em casa, que é um projeto que eu tenho no consultório. Legal. Que é muito legal, justamente faz isso. Começa desde, orienta, todo um passo a passo, que eu oriento a mãe para ir no hortifruti com o filho. A gente trabalha geralmente um mês, e ele vai lá, vai escolher quatro alimentos diferentes, de cores diferentes, mas tem que ser entre fruta, legume e verdura. E cada semana vai trabalhar um alimento, na hora do jantar. Por exemplo, a criança escolheu um dos alimentos e ela paga no caixa, depois ela chega em casa, ela vai botar um aventalzinho que a mamãe comprou, e vai participar de todo o processo de coxão e tal. Você faz um beijo até para a relação dos dois. É muito legal, aí segunda-feira faz a cenourinha ralada, aí vê se gostou. Ok, não gostou também ok, né? A gente não é obrigado a gostar de tudo. Aí segunda-feira faz a cenourinha cozida em cubinho. Aí na, sei lá, quarta-feira faz suflê de cenoura. Aí vai fazendo só a cenoura, que foi o que ele escolheu, durante a semana toda de formas diferentes. Legal. E se no final da semana, aquela criança, naquele momento, poxa, não gostei, tá ok, beleza, vamos trabalhar então a abóbora, mas não esquece da cenoura. Um dia volta para ela, porque um dia, talvez ele possa super amar a cenoura. A gente precisa colocar a criança, inserir a criança nesse contexto todo, faz diferença. Fernanda? Eu concordo com isso, acho que a gente não pode desistir. Algumas mães falam assim, não, eu coloco o legume escondido no feijão para ele comer. Eu até falo, tudo bem, você pode fazer um feijão turbinado, mas mostra para ele. Tem criança que não sabe o que é, não sabe o que é brócolis, não sabe, porque não vê. Então, acho que a criança tem que ver, e a criança tem que ver você comendo. Então, assim, né, eu, quando eu vou comer, às vezes eu falo para o meu filho, meu filho, esse barquinho está tão gostoso, é abobrinha, que eu coloco carninho moído e tal. E ele me vê comendo. E inicialmente ele falava, é barquinho não, mamãe. Bom, minha filha diz, mamãe, isso é muito eca. Eca, isso é muito eca, mamãe. O cara deles, né, não é? Eca, isso aí. Mas aí depois ele achou super legal o barquinho, e ele me vê comendo também, porque também, né, você come uma coisa totalmente diferente. Não é justo, eu acho, até com a criança, né? O ideal, né, seria todo mundo sentar mesmo. Ninguém merece ser enganado, gente. E comer na mesma hora, né, o mundo ideal. O sonho, né? Mas, às vezes, não dá. Então, pelo menos, né, não é porque você está comendo num horário diferente, que você vai comer uma coisa totalmente diferente daquilo que você fala para ele comer, né? E uma coisa também que eu me lembrei agora, que a gente está falando de diversos tipos de comida, é que se a criança também não quiser, eu acho que a gente deve respeitar desde cedo, porque uma das causas de obesidade infantil é quando a criança, ela não tem a regulação no cérebro dela, que começa desde pequenininho, da questão de fome e saciedade. Então, desde pequeno, a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes muitas mães ficam ansiosas, ainda não está comendo nada, aí insiste de uma forma um pouco mais invasiva, isso é ruim. Porque futuramente, a criança, o que vai ser saciedade para ela? Vai ser quando o estômago dela estiver pesado, vai ser quando ela olhar aquele prato e não tiver mais nada. Quando ela, desculpem até a palavra, mas quando ela enguiar com a comida. Exatamente, entendeu? Então, isso gera adultos obesos. Perfeito. Gente, infelizmente, nosso tempo já acabou, eu queria agradecer a cada um pela presença. Eu que agradeço. E dizer para você em casa, não desiste, eu acho que é a melhor palavra desse programa e ainda dá para correr atrás, ainda mais quando é infantil, né? Com certeza. A gente termina com a música, a música, és o meu dono do CD, um grande do Porto. Até o próximo Espaço Feminino. É o meu guarda, és o meu dono, és o meu guarda. Meu Deus fiel, meu Deus fiel e protetor, que nunca falhou, jamais me desamparou. Meu Deus fiel e protetor, que nunca falhou, jamais me desamparou. O meu Deus fiel e protetor, que nunca falhou, jamais me desamparou. És o meu Deus fiel e protetor, que nunca falhou, jamais me desamparou. És o meu dono, és o meu todo, meu Senhor. És o dono da minha casa e os meus filhos são Teus. Minha família sustentada pelas Tuas mãos. Não tenho outro Deus além de Ti, quem me amou assim. És o meu dono, és o meu todo, meu Senhor. És o meu dono, és o meu guarda, meu Deus fiel e protetor. Que nunca falhou, jamais me desamparou. És o meu dono, és o meu todo, meu Senhor. És o dono da minha casa e os meus filhos são Teus. Minha família sustentada pelas Tuas mãos. Não tenho outro Deus além de Ti, quem me amou assim. És o meu dono.